Fala, corretor de imóveis! Franklin falando aqui pra você. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Não se esquece de se inscrever. A primeira coisa que você tem que fazer é obrigação. Mas hoje eu vou passar por aqui bem rápido porque eu decidi compartilhar algumas cenas do Conamark. Você sabe o que é o Conamark? Congresso Nacional de Marketing para Corretores. Um congresso organizado por mim e por minha equipe e por diversos palestrantes de todo o Brasil. E hoje eu vou compartilhar uma dessas palestras. Você vai ver vários vídeos desses ao longo desse percurso. A partir de hoje eu começo a compartilhar um pouquinho de cada uma dessas palestras. Se você tem interesse em ter acesso a todas as palestras e todos os bônus e todos os cursos, isso também está à venda, mas hoje eu vou compartilhar o mais importante, o filé do filé. Cortei, assisti todinho, cortei pra você. E vamos pro vídeo. Vamos consumir conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau. E hoje eu quero falar exatamente isso, sobre esse potencial dos vídeos. Uma outra questão é que, pra muitos, quando a gente fala de vídeo, às vezes já vem aquele bicho papão, aquele bicho de sete cabeças que fala assim, nossa, mas como é que eu vou fazer vídeo? É muito equipamento, eu não tenho grana pra investir nisso. Como é que eu posso fazer isso? Será que só caras que são videomakers, como o Maurício, podem fazer vídeos? Ou será que eu preciso contratar um videomaker pra fazer vídeos pra mim? E quanto custa isso? Será que esse investimento vale a pena? A coisa muito boa que eu tenho pra te contar é que a maior ferramenta pra você começar a fazer vídeos e fazer vídeos incríveis tá no teu bolso, ou talvez em cima da sua mesa no momento que você tá escutando e assistindo a essa palestra. A maior ferramenta de se fazer vídeos hoje em dia é isso aqui, com o celular. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O que é que eu preciso entender pra fazer vídeos melhores, né? Ou começar a fazer vídeos e aí sim fazer vídeos melhores com o smartphone. Primeiro você tem que entender que você tem uma câmera que tá no seu bolso o tempo inteiro. E ele tá te acompanhando no momento que você vai fazer uma visita técnica, no momento que você vai fazer uma reunião, no momento que você vai apresentar um empreendimento com o cliente, no seu dia a dia. E essa é uma das principais ferramentas. Você começar a documentar esses momentos. Sabe que impressionante é a possibilidade de você pegar, acabar de entregar as chaves de um imóvel pra um cliente e poder fazer um vídeo de um depoimento com ele. Sabe? Isso é muito legal. Isso tem muito valor. Isso gera muito engajamento com a sua audiência. Então você precisa começar a exercitar o seu videomaker, o seu fazedor de vídeos que já está dentro de você. Eu tenho certeza que você já mandou um pequeno vídeo por WhatsApp. Tenho certeza que você provavelmente já fez um stories no Instagram. Ou fez um pequeno clipe no Snapchat. Ou viu uma coisa muito legal e resolveu documentar aquilo. E esse é o primeiro passo. Você resolveu documentar. Você pegou o seu smartphone e você apertou o REC e você começou a gravar. A partir desse momento, você já pode fazer vídeo. Você já está fazendo vídeo. Certo? E aí, o que a gente precisa entender? Pra que você se destaque nessa área, você precisa não só fazer vídeos, mas fazer vídeos com cuidado. Fazer vídeos que tenham um propósito. Não é simplesmente filmar qualquer coisa. É filmar com uma ideia. Então você começa pensando quais são as ideias que eu tenho? O que eu posso documentar? O que vai fazer diferença pra que as pessoas possam vivenciar isso de uma maneira diferente? E eu contando uma pequena história, voltando um pouco no tempo, Nos últimos três anos, eu investi em dois imóveis diferentes. Um apartamento e um terreno. E deixa eu te contar um segredo. O que me vendeu esses dois imóveis? No apartamento, foram as fotos do empreendimento. Era, inclusive, um apartamento que, na verdade, não era novo. Ele era de um casal, cuja esposa era arquiteta, e eles fizeram lindas fotos pra colocarem no anúncio. E aquilo, até hoje, pra mim, era aquela referência de onde aquilo ia chegar, de como aquilo poderia se tornar a minha casa. E depois, quando eu investi no meu terreno, eu cheguei até esse terreno por um anúncio em vídeo de um grande corretor de imóveis aqui do Brasil. E eu fiquei encantado com aquele vídeo. E eu sei o que está por trás do vídeo, eu sei como se faz esse tipo de vídeo, mas mesmo assim, aquilo passou na minha timeline, aquilo me encheu os olhos. E foi o primeiro estalo pra me falar eu quero aquilo. Eu quero viver ali. Eu quero vivenciar aquele universo. E onde é que o vídeo se destaca em relação à foto? A foto, ela, muitas vezes, dá só aquela sensação de que tá, beleza, isso é legal, isso é uma foto linda, de um planejado, mas eu nunca vou conseguir chegar ali. Eu precisava de um investimento absurdo, isso eu tô falando em termos de cliente, eu falando como um cliente. Eu vou precisar de um investimento absurdo pra conseguir chegar nesses móveis planejados, nessa decoração. Só que aí, quando você mostra um vídeo, você tá mostrando a realidade. Na hora do vídeo, você tem uma relação muito diferente, porque as pessoas estão vendo aquilo em movimento, elas estão sentindo aquilo, elas estão vivenciando aquilo, elas estão colocando tempo ali. E isso é um grande diferencial. Então vamos pensar em algumas possibilidades, tá? Vamos aqui pro quadro, e aí, vê se você tá me acompanhando, hein? Então, primeira coisa, vídeos. Quais são os possíveis desdobramentos pra vídeo hoje em dia, né? Você pode trabalhar com vídeo no Facebook, você pode trabalhar com vídeo no Instagram, você pode trabalhar com vídeo no YouTube, você pode trabalhar com vídeo no Snapchat, e essas são só algumas das plataformas que você tem pra publicar os seus vídeos. e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto